A determinação foi dada pelo delegado-geral da Polícia Civil, Aldo Pinheiro Dávila. A suspeita é de que Poeta integrava uma organização criminosa que facilitava a existência de bancas de jogo do bicho no sul do estado. Um carro foi parar dentro da Lagoa da Conceição, em Florianópolis. O motorista teria perdido o controle do veículo em uma das curvas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor não apresentava sinais de embriaguez. Uma batida envolvendo dois veículos da BR-153 deixou os dois motoristas feridos. Segundo informações da polícia, um dos carros foi cruzar a rodovia e acabou colidindo contra a lateral do segundo automóvel. Os condutores foram encaminhados ao hospital. Um caminhão ficou todo retorcido após tombar na Serra da Santa, na BR-470, em Pouso Redondo. O condutor ficou preso às ferragens. Ele chegou a ser atendido pelo corpo de bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.